Para quem está começando, indica investir apenas em Bitcoin. Estude muito sobre e depois para outra cripto e seja feliz. Cara, gostei muito desse comentário. Alguém bem sensato. Eu vou dar uma continuação, vou te falar um conteúdo aqui foda, vou te dar uma resposta muito foda, mas antes aperta esse maizinho aqui, esquece não. Então vamos lá. O que acontece? O mercado de criptomoedas já é um mercado que é muito mais volátil do que outros mercados em renda variável, por exemplo, ações e fundos imobiliários. Ele entrega um resultado muito melhor, porque ele é muito mais volátil. Então, você está vivendo agora só o oba-oba, não sei desde quando que você investe, mas se você está vivendo só esse momento que a gente está agora, só no oba-oba, festa, só alegria, uma hora esse negócio reverte. É como se fosse uma festa, você bebeu pra caramba, você está lá na zoeira, mas uma hora vai chegar a ressaca, no outro dia você vai te dar uma ressaca, uma dor de cabeça. E o mercado é a mesma coisa, ele vai chegar uma dor de cabeça, ele vai chegar uma ressaca. E aí se você estiver num ativo que não faz sentido, você não sabe o que você está fazendo, você vai estar comprando uma shitcoin, uma moeda maluca, uma moeda que não faz sentido nenhum, a chance de você perder dinheiro, de você ter investido, chegar na alta e o negócio desabar é gigante. O Bitcoin vai cair, os outros ativos vão desvalorizar, mas essas criptomoedas pequenas, elas vão cair demais. Como eu fiz um vídeo falando da XRP, caiu 90%, o Bitcoin vai cair lá uns 40%, 50% e essa outra criptomoeda vai cair 90%, vai quase perder todo o valor dela. E se você não conhece, você não sabe o que está acontecendo, não faz sentido, você vai vendendo prejuízo, você vai ficar lá, vai cair, nossa cara. Dependendo da sua situação psicológica, você vai vender, quando o negócio arrebentar você vai vender. E se for uma criptomoeda realmente que não faz sentido um projeto maluco, que não tem a força que o Bitcoin tem, que o Ethereum tem, que outros projetos bem posicionados tem, não tem um fundamento que eles têm, daqui um ano, dois anos, ele vai cair num esquecimento total. E aí além de você ter perdido dinheiro, você vai ficar esperando, se você tentar esperar para ver se reverte, talvez ele pode nunca reverter e ficar só andando de lado. Enquanto o Bitcoin e o Ethereum vão estar valorizando, não vão estar às vezes valorizando 30, 40, 50 vezes, o que é muito difícil de achar também, nessas criptomoedas pequenas, mas ele vai estar valorizando bastante, vai estar valorizando 2, 3, 4, 5, 6 vezes, isso em 2, 3, 4 anos. E vai estar entregando um resultado muito bom, investindo com segurança, com tranquilidade, construindo uma mentalidade na sua cabeça. Você vai estar construindo a mentalidade de um investidor de longo prazo, bem sucedido em criptomoedas. Então é isso que eu estou querendo te ajudar, é isso que eu estou querendo te ensinar. Para mim investir não é um cassino, não é um trem maluco, eu vou colocar ali 100 reais e esperar que vira muito dinheiro, o que na grandeidade do marido às vezes não acontece, o marido das pessoas saem no prejuízo. Investir para mim é uma construção onde você vai construindo uma coisa muito grande no futuro. Começando pelo Bitcoin, vai para o Ethereum, vai me colocando outras criptomoedas boas, Cardano, Solana, e daí você vai caindo para as criptomoedas menores, e aí depois que você tiver uma carta bem construída, você vai cair para esses projetos mais malucos, que aí você coloca o porto com dinheiro, se você quiser viver isso, eu nem gosto, prefiro estar só no que é bom. E aí você pode, quem sabe, acertar algum dia e conseguir ganhar um bom dinheiro. Mas tem que começar do começo, não do final. Então, vamos lá.